Este grave acidente aconteceu na BR-163, em Pranchita, no final da noite deste domingo. O acidente envolveu uma VW Saveiro e um Honda Civic. Um homem de 28 anos morreu ainda no local do acidente. Outro de 33 anos teve ferimentos graves e uma jovem de 19 anos ferimentos moderados. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. A vítima em óbito foi removida pelo Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.